Regresso Maralima Os pensamentos foram aos poucos te perturbando E o mundo foi te levando Para tão distante daqui Já nem se lembras do teu primeiro amor E da casa do Senhor Onde fostes tão feliz E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Da igrejinha em que você cantou Oh, com o cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Nesse momento de emoção Tu irás chorar Com saudade vai se lembrar Do teu lar paternal Oh meu Deus, eu oro e sempre peço Que através do meu louvor Ele possa te tocar E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Da igrejinha em que você cantou Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus E alegria será o dia do teu regresso A igreja e os anjos em festa Contigo irão cantar Você dizendo Sofre muito longe Do meu lar Eu não quero nem me lembrar Perto de Deus Quero sempre estar E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Da igrejinha em que você cantou Mais perto quero estar Meu Deus de ti E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Dos momentos Que você foi Tão feliz